Fala galera, estou começando mais um vlog Hoje eu topei um desafio Que é responder 50 perguntas em um minuto? 5 minutos 5 minutos, 5 minutos eu tenho pra responder 50 perguntas Será que eu vou conseguir? Acho que não, porque eu sou uma pessoa libriana E tenho muita dificuldade pra responder coisas Mas vamos tentar gente, torce por mim Valendo O que você odeia em você? Meu nariz? Seu peso? 60 quilos de mais que eu pesei? Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo Onde você iria e por que? No Japão, porque eu sempre quis ver as meninas vestidas de jeito malucos no Inhara Juku A última coisa que te fez chorar? Ai, quando eu relembrei da MTV Fiquei com muita saudade de gravar vídeo com a Luanda Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu provavelmente diria pra mim mesma Que eu poderia ter feito aula de canto E ter virado uma cantora Eu não vou morrer sem... Eu não vou morrer sem conhecer o Japão, desculpa, fui um pouco repetitiva Quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair? Eu levo aproximadamente 1 hora e meia Último lugar que você estava? O último lugar que eu estava antes daqui era no... Cara, aqui meia... Não, eu fui no shopping comprar coisas no mercado pra gravar vídeo com a Luanda Lembrei Comida favorita? Minha comida favorita é cuscuz Comida que você não come de jeito nenhum? Eu não gosto de comer carne vermelha Música do momento? Música do momento, Jalu Viva o perdendo Viver o quê? Viva o perdendo Viva o perdendo tempo, porque... É isso que veio à minha cabeça Uma frase All you need is love Último show que você foi? Último show que eu fui foi o Zee Festival que estava tocando o Thiago York Última mensagem do WhatsApp? A última mensagem do WhatsApp foi a Naomi, minha amiga, que disse que não achou vaga que parou o carro na minha rua Última vez que se estressou Última vez que eu me estressei quando eu li o jornal Ah, que horrível Tira uma selfie e mostra pra câmera Tira uma selfie e mostra pra câmera Ai meu Deus, muito fácil esse Acabou a bateria no meu celular AAAAAAAH DÁSSE O CELULAR AGORA! Ai meu Deus, meu tempo Aquela que quer sair bonita mesmo assim Eu vou ganhar 5 segundos de consideração Vou ganhar um pouquinho Música com a palavra AMOR É... A dor do Jalu O que é feio, mas você acha bonito? O que é feio, mas eu acho bonito? Putz, meu ex-namorado Mostre a última foto do seu Instagram Putz, que perigo! Ah não, no Instagram tudo bem Minha última foto... Ah, mas a internet é ruim Aqui, pronto! É... Uma frase que sua mãe sempre fala Vai dar tudo certo Eu estou Super feliz Eu sou Maravilhoso Eu quero Viajar muito esse ano Ser amigo é Ser verdadeiro e honesto e dizer quando o dente tá sujo Quando você morrer Eu vou me transformar em pó de estrela Um livro É... 50 anos a mil do Lobão Um filme Mágico de Oz Uma meta pra cumprir de qualquer jeito esse ano É... Ganhar mais dinheiro Queria ser uma formiga para? Para ver o mundo através de um novo ponto de vista Calça ou vestido? Vestido O que te faz feliz na TPM? Chocolate, com certeza Seja feliz ou... Seja feliz mesmo, só pode ser feliz Queria ser... Uma borboleta Queria ter... Um... Um cartão mágico para poder viajar para onde eu quisesse sem nenhum custo adicional em Primeira classe Se eu fosse homem? Se eu fosse homem eu ia transar muito Porque eu acho que é isso que eu ia querer fazer mesmo Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente? Ah, eu queria muito conhecer a Lily Allen, gente, sou apaixonada por ela Cerveja é? É uma coisa que dá a barriga Na noite passada? Na noite passada eu não lembro porque a minha memória é muito ruim Não, eu saí com a Naomi, minha amiga, beijo pra ela Poderia ficar horas? Vendo Black Mirror Nossa, não Poderia ficar horas vendo horas de aventura Uma careta? Eu gosto muito dessa Seu lema? Tudo que você precisa é amor Morre de medo de Baratas Daria tudo para Conhecer o Charlie Chaplin Seu maior defeito que é uma grande qualidade Eu sou perfeccionista, mas às vezes é bom porque as coisas podem dar mais certo Sua maior qualidade que é um defeito Minha maior qualidade que é um defeito, eu sou perfeccionista, mas às vezes é bem desagradável Porque acaba exigindo muito de mim e eu fico um pouco deprimida porque eu não consigo atingir minhas próprias expectativas Uma blogueira que você... Eu roubei das respostas Uma blogueira que eu admiro A Lia do Just Lia, porque a gente começou junto Ela é muito batalhadora, ela é muito fiel ao que ela acredita E ela é uma fofa Que horas são? São exatamente nove e seis Cinco palavras com a letra V Cinco palavras com a letra V Verde, verdade, veracidade, viver e vivência Indique cinco pessoas para fazer essa tag Cinco pessoas para fazer essa tag Maíra Medeiros, Mandy, Nayfeerings, perdi meu tempo, é isso? Você perdeu a última pergunta Não, droga! Tudo bem, então só deu tempo de taguear três amigas Maíra, Mandy e Nayfeerings Gente, um beijo para vocês Boa sorte! Na verdade, quem quiser fazer a tag pode fazer também Não tem essa não Ninguém vai morrer